Hoje, a gente tá aqui pra testar uma verdade, ver se algo realmente procede dentro do Blocks Fruits. E se isso realmente acontecer, nós descobriremos, nós realizaremos o maior feito aqui dentro do Blocks Fruits. Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. E hoje o negócio aqui é ensabuado, entendeu? Estava perambulando eu pelo Tick Therson, tá ligado? E eu vi um vídeo aonde o cara despertava sua fruta sem precisar fazer ride. Eu fiquei realmente tentado a ver se aquilo lá era verdade e eu falei, não, eu preciso realmente testar e ver se isso é verdade. Então eu entrei numa conta minha que não tem todas as frutas despertadas, até porque a minha conta original, ela tem todas as frutas despertadas. E eu cheguei até o local, só que eu não pude testar. Afinal, aquela conta, como tem todas as frutas despertadas, não dava pra eu testar. Mas com essa aqui, a gente consegue. E pra gente poder fazer esse nosso feito, a gente precisa estar aqui no segundo mundo. Eu não sei se isso funciona no terceiro, mas o que eu descobri é apenas no segundo mundo. Quando a gente faz uma ride onde a gente quer despertar uma fruta, a gente primeiro precisa fazer o seguinte. Ir lá em Pocahazard, acho que é assim que fala, e entrar na ride da fruta que você quer despertar. Então no caso, se eu quero despertar a Flame, eu preciso fazer a ride da Flame, utilizando a Flame. Então eu preciso seguir esses dois requisitos. E eu preciso completar a ride. Não adianta nada eu simplesmente entrar e esperar o tempo acabar. Não, eu preciso derrotar todos os NPCs. Derrotar o boss e derrotar os NPCs. Nisso você vai ser teleportado pra um local. Nesse local, você vai falar com o NPC e você vai despertar a sua fruta. Tendo aí, você consegue despertar a sua fruta. Lembrando que ainda você tem que pagar fragmentos e deixar tudo certinho. Então você precisa necessariamente fazer isso. Agora, será que a gente consegue fazer isso sem fazer a ride? É o que a gente vai descobrir. E pra isso, a gente precisa encontrar esse local onde a gente desperta a fruta. Só que primeiro, olha que ironia do destino. Já conseguiu uma fruta que a gente consegue despertar. Que no caso, é a nossa queridíssima Flame. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou comer a Flame aqui nesse exato momento. E eu vou ver. Eu acho que eu não tenho nenhum ataque despertado dela. Deixa eu ver. O F, pelo menos, eu sei que ele não tá despertado. Então tá tranquilo, porque senão ele teria uma impulsão maior. E bom, vamos lá. Tem como você fazer isso com outra raça e tal. Porque eu vou testar junto com vocês. Eu confesso que eu não testei. Mas a raça melhor pra fazer isso é com a Sharkman. Então primeiro a gente vai ter que descer aqui pelo café. Vim aqui embaixo e você vai vir aqui. Nesse local você vai virar e você vai ver que você vai ter todo acesso a esse espaço. Então o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa dar um TP aqui pra essa parte de trás. Dando um TP pra parte de trás, a gente tá embaixo de toda a ilha do Reino das Rosas aqui no Blocos Fruit. E se vocês pararem pra ver, tem esse local que é um pouco estranho. E ele lembra muito o local onde a gente desperta a fruta. E é exatamente ali pra onde a gente vai. Esse local, se a gente for ver ele exatamente, a gente pode vir aqui pulando e tal. Mas eu prefiro vir de Sharkman que não tem nenhum problema. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, vamos ver se eu consigo mostrar alguma coisa. Ele é o local onde... Aqui é o local onde a gente desperta a nossa fruta. E tem um jeitinho que eu descobri pra chegar ali. Bom, primeiro, você tem que vir coladinho aqui nessa parede, porque se você tentar vir aqui, você vai ser teleportado. Então você precisa vir coladinho nessa parede. E aqui, você não consegue pular, não consegue fazer nada. Você vai dar um TP aqui pra cima. Você vai ficar tentando... Na verdade, você não vai conseguir usar o TP, tá? Então tu tem que, de algum jeito, usar alguma habilidade que te joga ali pra cima. Meu Deus! Sério que eu não tenho? Eu tinha feito na minha outra conta e eu tinha conseguido subir aqui. E agora... Nossa, sério? Pera, eu não usei o TP, né? Não, meu TP... Eita, pega. Onde é que eu vim parar? Ah, eu cheguei muito perto. Pera, será que aqui eu consigo? Consegui! Do jeito de outro, eu consegui. E aqui dentro é o local onde a gente desperta a nossa fruta, né? Geralmente, esse NPC era pra estar com a sua skin. Isso significa que você realmente fez as coisas certas. E ó, a gente consegue vir falar com ele. E eu posso vir clicar aqui em acender, mas aparece que eu não posso falar com esse NPC. Ou seja, é mentira, tá? Eu até tentei vir, né? Aqui, ó. Vocês podem ver. Toca, flame e tal. Mas isso era óbvio que não ia dar certo. Imagina, Blocks Fruits com esse tamanho de jogo. Deixar uma das coisas dessa acontecer. Tipo, literalmente, você faz a ride e... Não faz a ride, quero dizer, e desperta a fruta. Mano, óbvio que isso não ia acontecer, tá? É... Obviamente, né? Não iria acontecer. Mas eu quero ver um negócio. Será que se eu clicar em leve e me volta, tá? Nem isso funciona. Então, meio que ele funciona como se fosse um efeito de quest ativa, né? Então, meio que a ride é uma quest. Você precisa ativar algo pra você poder vir despertar a sua fruta, né? Não vai funcionar. Era óbvio. Eu, na verdade, imaginei que isso não iria acontecer. Mas, mesmo assim, eu quis testar. Porque, se fosse verdade, meus amigos, a gente provavelmente teria uma das melhores... É... Mano... Uma das melhores coisas do mundo, né, velho? Não tem nem o que questionar. Imagina. Toda a fruta. Imagina você pegar aquela dog e despertar aqui no easy, mano. Nossa, imagina pegar a Buda e também fazer a mesma coisa. Cara, seria como se a gente vivesse um sonho, né? Viver algo que eu não consigo imaginar. Porque, na minha outra conta, eu despertei todas as frutas. Ou seja, eu tive que fazer todas as rides. E, no caso, se eu não me engano, tem sete frutas pra despertar. Oito, nove? Nem sei mais quantas frutas tem exatamente. Eu, pelo menos, fui... Mano, isso é mais certeza, tá? Eu já fui mais de cem rides aqui dentro do Blocks Fruits. Principalmente pra conseguir a quantidade de fragmentos que eu tenho. E também pra conseguir despertar a raça. Então, não dá pra despertar. Cara, eu fiquei muito triste, mano. Muito triste. Porque eu queria, literalmente, poder despertar a minha fruta. Então, pra você que também achava igual eu. Que poderia dar certo e nunca tinha tentado. Não, você não vai conseguir. Eu confesso que, realmente, se isso funcionasse. Despertar as frutas seria a coisa mais simples do mundo. E eu acho que, em algum momento desse vídeo, eu falei raça. Mas, se eu falei, me desculpa, tava errado. Troquei as bolas. Mas, cara, imagina. Imagina num sonho que você despertava suas frutas assim. Obviamente que você ia ficar feliz. Porque, pô, você desperta uma vez e tals, né? Mas é isso que é engraçado. Porque eu entendo toda a dificuldade de você conseguir fazer a raid. Porque eu fiz todas. E ter isso, obviamente, é uma coisa, tipo assim, torna mais especial. Porque não é simplesmente tu fazer um bug e conseguir. Mas eu também queria conseguir as coisas do jeito fácil, né? Mas ainda bem que eles não deixaram uma coisa dessa também acontecer. Porque, pô, senão seria muito fácil despertar as frutas. E não é todo mundo que consegue pegar todas as frutas, despertar e tals. Por mais que eu tenha algumas frutas com Robux naquela minha conta principal, eu não tenho todas. Então, todas as frutas eu consegui. Todas as frutas eu comi. Sempre corri atrás pra poder despertar. E, mano, muitas das vezes eu ficava, tipo, antes, quando eu não podia guardar fruta, eu ficava segurando a fruta em algum lugar do Severo escondido, né? Pra poder comer e fazer o vídeo despertando a fruta. Além de que, não é fácil você fazer a raid com a sua fruta, né? Principalmente solar. Você sempre vai precisar de ajuda. Então, é uma mecânica que eles fazem no jogo, né? Que dificulta mais e mais as coisas. E, bom, pelo menos a gente testou e tirou essa dúvida. E, cara, é óbvio. O pessoal de todos os vídeos que faziam isso não mostrava de fato despertando. Mostrava de fato ir lá no NPC. Quando eles falavam com o NPC, esse vídeo acabava. Então, tá aí pra vocês, pra gente colocar um ponto final de uma vez por todas. Não, não tem como você despertar sua fruta sem fazer raid. Então, ó, você que é espertinho, vai lá e faça sua raid. Porque, desse jeito, você não vai conseguir despertar. E aí